Vamos então neste momento com muita alegria, tenho aqui a oportunidade de receber aqui na minha casa e você na sua casa, não é? Severino, professor Severino Celestino, uma alegria ter você aqui conosco no dia da missão espírita, seja bem-vindo. Obrigado, Guilmar, bom dia a você, bom dia a todos os irmãos da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior e eu que me sinto muito feliz nesta manhã de sábado, poder estar aqui compartilhando com você e com nossos queridos amigos e irmãos, os ensinamentos libertadores da nossa querida doutrina espírita. Maravilha! Nós vamos hoje falar a respeito de um tema interessante com o professor Severino Celestino e também daqui a pouquinho com a Heloísa Pires, nós vamos falar sobre o Apocalipse e como nós temos aí a possibilidade deste acervo de conhecimento do professor Severino sobre os evangelhos, nós vamos aqui aprender muito com as informações. Eu trouxe aqui hoje uma breve introdução sobre o que nós vamos tratar neste momento do dia da missão espírita, nós vamos falar sobre o Apocalipse, então, e o Espiritismo, não é? Jesus utilizou os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus para nos informar sobre os sinais que ocorreriam no período de transição do planeta, como estamos vivenciando neste momento. No Apocalipse, Jesus revela a João, na ilha de Pátimos, todos os acontecimentos que ocorreriam neste período de transição e conclui dizendo que haverá um novo céu e uma nova terra. No versículo 24 do mesmo capítulo 21, Jesus acrescenta que Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam a Jesus quando ocorrerá o fim desta época e Jesus, depois de oferecer inúmeros sinais, responde Daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas só o Pai. Por isso que, neste momento, nós podemos aqui iniciar esta nossa conversa, professor, falando sobre quais sinais poderemos apontar que estão aí acontecendo neste momento, professor Severino. Nós já temos, se você fizer uma análise, Guilherme, através dos tempos, através dos séculos, Jesus já enviou muitos sinais. Ele falou de fome, de peste, de guerra, de pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. E falou também que a hora que ele viria seria como ladrão, que chegaria no momento que pouco se espera. E por isso que ele nos advertiu que estivéssemos preparados. Neste momento, nós temos a nossa, desde o mês desse ano de 2020, esse grande sinal que é a pandemia, que ele falou de fome e peste. Só que esse sinal é um sinal convocador de racionalidade para todos nós, que estejamos alertas, vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Então, nós já estamos vivendo uma época, mais um grande sinal, porque, como fala Kardec em Agênese, a transformação não vai ser, a gente não vai dormir no mundo de expiação e prova e acabar acordado na regeneração. Haverá um momento, uma transição lenta, como nós já estamos vivendo. Porque a grande transformação do final será, não por sinais que Jesus já enviou, e que todos os sinais que ele enviou praticamente já foram identificados pela maioria dos estudiosos. A destruição de Jerusalém, as guerras, pontos, terremotos, maremotos, tudo isso, nós temos visto através desses séculos. Mas agora é o momento da transformação moral. Por isso, vigiemos e oremos. E quando o senhor fala que nós estamos neste momento da transformação moral, estamos aí nos aproximando desta, já estamos no caminho aí desta regeneração, nós estamos prontos para este mundo regenerado, professor Severino? É uma boa pergunta, viu? E o que é uma excelente pergunta. Porque Jesus recebeu de Deus, como está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele recebeu de Deus, como ele diz, a honra, a alegria de receber esse planeta Terra numa situação de planeta inferior, de expiação de provas, e ele tem um projeto que é entregar esse planeta para Deus regenerado. Então, o planeta vai estar regenerado. No entanto, será que nós estamos regenerados muito com o planeta? Esse é o grande questionamento, é o que você realmente está nos perguntando. Será que estamos prontos? Na verdade, é preciso que nós estejamos vigilantes, porque a Terra será transformada. Agora, aqueles que não a forem, como diz Kardec em obras póstumas, e como diz Jesus na parábola da rede de pesca, aqueles que não estiverem prontos, não estarão perdidos, mas não poderão mais continuar na Terra, um planeta transformado, e só não haverá mais lugar para espíritos inferiores, violentos, destruidores, desalmados, digamos assim. E por isso, aqueles que não tiveram a felicidade de se tonizar com a mensagem libertadora do Evangelho, serão enviados para outros planetas compatíveis com seu grau de evolução. Por isso, a Terra está pronta para a transformação. Agora, quanto a nós, as dúvidas e as interrogações são imensas. Portanto, tenhamos o cuidado de buscar a luz do Evangelho libertador. E esta luz, esta capacidade de nos tornarmos melhores, para ingressarmos neste mundo de verdade, com os dois pés neste mundo de regeneração, depende de cada um de nós, não é, professor? Com certeza. Porque estamos aqui vivenciando experiências diferentes, aqui na materialidade, com essa questão da pandemia, por exemplo, com as questões aí de ordem mundial, que acabam sendo trazidas a partir de todas as formas de informação que temos. A internet traz mensagem a cada instante. Então, acontece um acidente em outro país, nós recebemos a informação naquele momento, acontece um ato de terrorismo no mesmo momento, chega até nós. Então, quando nós somos bombardeados com informações, quando nós temos aí de forma rápida e precisa informações, nós temos também que trabalhar com a nossa capacidade de entender tudo o que acontece neste mundo, para que possamos seguir de forma assertiva neste momento de transição, não é? Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, o que nos fala Jesus e Kardec a respeito disso tudo, professor Severino? Então, ambos realmente deixaram lições maravilhosas para nós. Jesus diz lá em Mateus 24, que quando chegar o momento da tribulação, será como no tempo de Noé, muitos estarão indiferentes. Nós, como você bem colocou, nós estamos vivendo um período realmente muito específico. Esse ano nós tivemos a Páscoa com todo mundo em casa. Vamos ter um Natal com todo mundo convocado para ficar em casa. Mas, da forma como Jesus fala lá em Mateus 24, ele diz que no tempo de Noé, as pessoas estavam se dando em casamento, as pessoas estavam comprando, vendendo, casando, indiferentes ao que estava acontecendo. E nós estamos vendo isso muito no presente. Sobretudo, os nossos irmãos mais jovens, que estão totalmente alheios, parece que não está havendo pandemia, parece que não está havendo uma convocação, de que nós reflitamos, fiquemos em casa, estejamos prontos para colaborar com a ciência, que no caso não seria nem uma questão religiosa, é uma questão de saúde, é uma questão de ciência. E se você liga a sua televisão em casa hoje, você tem notícias do mundo todo. O planeta azul, tão amado pelo Cristo, ele está numa efervescência, ele está num estado febril. Está havendo uma colheta de muitos espíritos, tanto porque não podem mais permanecer no planeta, como também deixar lições para nós, que somos realmente imortais, e não podemos temer a morte, mas temos que submeter as regras da ciência, da lógica e da razão e do bom senso, como nos fala Kardec. Kardec, no capítulo 15 da Gênesis, ele colabora com todas essas predições de Jesus e analisa com muita racionalidade esse momento que todos nós temos que estar alerta, fazendo a nossa parte. Esse é o momento, Guilmar, das famílias estarem reunidas, se entendendo, se amparando, se apoiando. Elas precisam estar amáveis, doces, mas espíritos ainda remitentes, como falou Jesus, estão trazendo para nós situações adversas, que por isso precisamos do que Jesus sempre nos falou. Vigiemos e oremos. Essa eu acho que ainda é a melhor saída, de acordo com Jesus e a nossa querida doutrina espírita. Com certeza, vigiar e orar. Nós estamos trazendo, neste dia da missão espírita, o professor Severino Celestino, para falar a respeito do apocalipse e o espiritismo. Quando nós falamos aqui a respeito da questão dos jovens, que o senhor muito bem pontuou, que os jovens, de repente, ou as pessoas que não estão acreditando, que não estão buscando se cuidar e nem proteger as pessoas com quem convivem, essas pessoas também terão a responsabilidade na espiritualidade, não é, professor? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que parece que já tomou vacina e a gente não, né? Tem muita gente que parece que está vivendo numa bolha e ela sai na rua sabendo da pandemia, sabendo do risco desta doença, mas como se nada estivesse acontecendo. Então, quando nós trazemos isto para a espiritualidade, de que forma a gente pode até compreender a ação dessa pessoa? Eu costumo, quando vejo alguém sem máscara, eu peço a Deus para ter misericórdia. Eu falo, meu Deus, eles não estão sabendo o que está acontecendo, guarda, protege, mas de que forma essas pessoas podem ser responsabilizadas, professor? Minha filha, o universo é regido por leis, por leis maravilhosas. Eu queria aproveitar para dizer, desejar a você muito sucesso aí no seu trabalho, você está muito firme, graças a Deus. Que a espiritualidade lhe conceda aí na calma, nessas dificuldades que o bem você colocou e que você superou, nós superamos com muita tranquilidade, que ele possa sempre lhe abençoar e lhe proteger, nesse dia que eu acho que o seu trabalho vai ser imenso hoje. Mas eu queria dizer a você que as leis universais elas são perfeitas. Deus colocou nisso universo, a chamada dentro da doutrina espírita, uma lei que até é uma lei do hinduísmo, que eles chamam de karma, nós não vemos como karma, como uma lei fatalista, mas como uma lei progressiva, uma lei moral, que é a lei de causa e efeito. Essa lei ela rege tudo, Guilherme. Se as pessoas são indiferentes, elas vão pagar pela sua indiferença, não que sejam castigadas a uma colheta em tudo que a gente faz. Ninguém está aqui para sofrer, está aqui para evoluir, está aqui para aprender, está aqui para crescer, mas é preciso que a gente, como bem coloca o Kardec, na agenda do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente possa unir nossa espiritualidade com a ciência. não podemos acreditar simplesmente pela fé cega que a ciência não tem importância num momento como esse, e só tem, porque a nossa grande libertação só acontecerá através de uma vacina. Não existe medicação para esse vírus que está aí, só a vacina que é o remédio, e não há uma promessa de que antes do meio do ano que vem estejamos todos vacinados. Essa pandemia está em plena vigor e aumentando no Brasil. Então, esse trabalho, como vocês estão fazendo, e outros meios de divulgação, sobretudo o nosso, que traz uma consciência moral, espiritual, não é nem religiosa, mas é espiritual. Nós temos que ter um elo com Deus, e nós precisamos ser submissos, sem a consciência e sem o conhecimento. Esse é o grande papel da ciência. Eu ouvi uma mensagem do Dr. Buzerdo Menezes falando que a gente ouvisse a espiritualidade, mas não esquecêssemos a ciência, que ela é um grande vetor nesse momento, através da ciência que nós estamos recebendo, graças a Deus, as portas já em inúmeras vacinas, e num tempo recorde, porque o processo chegou abrupto, e por isso que nós temos que fazer a nossa colaboração. Os jovens estão agora transmitindo para dentro de casa a Covid e delivery, porque eles, com a sua indiferença, eles vão para as festas, para os encontros indiferentes a tudo isso, na bebida e etc., mas trazem para dentro dos seus entes queridos, do pai, do avô, do ente querido que está em casa, uma doença fatal. Então, eles também serão responsabilizados por isso. Mesmo que no momento não haja uma consciência, mas eles serão despertos no momento adequado. Por isso que eles também merecem a nossa oração, a nossa prece, as nossas observações, para que depois não ligam e não foram avisados. Para você que está aí acompanhando, dia da missão espírita hoje, dia 5 de dezembro de 2020, hoje é o dia do voluntariado, e é a data que a FEAL colocou em seu calendário como sendo o dia da missão espírita. Neste primeiro bloco, estamos falando aqui sobre o apocalipse e o espiritismo. E eu não poderia deixar de perguntar aí para o senhor, professor, que é algo que realmente chega a ser uma curiosidade das pessoas. No momento em que nós estamos aqui vivenciando a pandemia, nós tivemos alguns sinais importantes. Eu sei que no início da sua fala, o senhor falou sobre os sinais, mas nós tivemos nuvem de gafanhotos, nós tivemos ciclone-bomba, nós tivemos até neve no nosso país. Quando nós falamos sobre sinais apocalípticos, eu me recordo, vou compartilhar aqui com o senhor, professor, e com quem nos acompanha, finalzinho do ano passado para cá, eu achei interessante, os animais têm uma percepção diferente das coisas, não tem? O meu cachorro, ele subia no telhado aqui na laje, ele ficava olhando para o tempo, observando, e tentando receber ali, cheirar alguma coisa, a gente colocava ele para baixo, ele subia, corria de noite, pode ser até alguma bobagem, algum misticismo meu, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões dos sinais que realmente nós vivenciamos neste momento, e até para o senhor trazer um pouco mais da sua fala do início sobre essa questão dos sinais e a doutrina dos Espíritos. Na verdade, eu já visitei a ilha de Patmos, e aquele foi um momento realmente muito importante na minha vida, porque eu relembrei tudo, toda a situação que João viveu ali, durante 15 anos, num período de perseguição domiciano, cristãos muito perseguidos, e Jesus trouxe sinais de todos os tipos, o Apocalipse é assim, uma obra judaica, que é uma literatura específica dos judeus, e era como se fosse um espírito judeu, que era Jesus, falando para outro encarnado judeu, que era João, para judeus que estavam vivendo dificuldades no início do cristianismo. Mas ele traz, no meio de todos esses sinais, ele traz também o alerta sobre as divergências da natureza, vão ver planetas caindo, estrelas grandes descendo, e, na verdade, você bem colocou, nós estamos vendo coisa no Brasil que nunca vimos, enchentes assim abruptas, neve no Brasil, coisas que, ventos fortíssimos derrubando o telhado, parece que até aqui nós não estamos, no nosso país, e são sinais fortes, e os animais, como você bem colocou, da Indonésia, quando houve aquele grande terremoto, com aquela onda imensa, diz que eles estavam na planície os tratadores de elefantes, e os elefantes criaram, entraram em pano, que começaram a subir a montanha, e eles puxando os elefantes para baixo, mas eles não obedeceram, subiram, e os tratadores atrás, quando chegaram lá em cima, veio a onda, e nenhum tratador de elefantes, pereceu, e nem os próprios elefantes, o que eles perceberam? Os animais têm um aguçamento, que nós não sabemos, um sexto sentido lá, que todos nós temos princípios nessa condição, e eles muitas vezes percebem, muito antes de nós, o seu cachorrinho, ele não foi atípico a isso, e é realmente sinal que a gente está vendo coisas que nós estamos vendo, que nunca se viu, as famílias esfaceladas, nós precisamos voltar a valorizar essa célula da sociedade, independente de religião, que pode salvar a sociedade e a família, e a questão do livro dos Espíritos, fala que se tirar o casamento da sociedade, nós voltamos aos nossos estágios animalísticos, então é preciso que a gente tenha esse conhecimento, observe esses sinais, astros, observar a natureza e conhecer a natureza, é sincronizar com os sinais que Jesus nos envia, e o maior deles é que a gente tem que estar preparado, porque quando vier a hora, se você não estiver, você vai perecer, Jesus não quer que ninguém se perca, ele disse, não vai se perder nenhuma das vezes, que o pai me confiou, mas ele mandou ser prudente, senão ele não teria feito, a parábola das dez viges, se as prudentes, se as imprudentes, e ele salientou a importância da prudência, quando eu disse para os Espíritos, para os discípulos, que nós precisávamos ser simples como as pombas, e prudentes como a serpente, então a prudência, a paciência, o observar, e a oração, é sempre uma grande saída, em momentos como esse. Certamente, estou aqui conversando com o professor Severino Celestino, abrindo este nosso dia da missão espírita, e trazendo aí o apocalipse e o espiritismo. O senhor falou há pouco, a respeito da importância de nós valorizarmos a célula familiar, neste momento de pandemia, de distanciamento social, o que aconteceu foi isso, não é professor? As pessoas tendo que trabalhar home office, estando em casa, os pais vendo os filhos ali levantar, tomar um café, os seus filhos conseguindo vivenciar experiências diferentes com os pais, pessoas que estão alfabetizando seus filhos, porque agora a forma de você trazer a educação de forma virtual, então tem pessoas na família que têm filhos aí de seis, tiveram oportunidade de ver o filho montando ali a primeira frase, isso tudo nos dá esta certeza de que realmente nós temos que valorizar esta célula familiar tão importante para que todos nós possamos progredir, não é professor? Porque tem muita gente que saía de casa de manhã, voltava à noite, não via o crescer dos filhos, não acompanhava a esposa ou marido nas tarefas de casa, e tudo isso mudou, isso nos dando essa oportunidade de crescer, não é? É de uma forma até, vamos dizer assim, imposta, Jesus, na sua misericórdia, fez com que todos ficassem em casa, porque esse é um projeto, as mudanças, se você observar, a libertação do povo hebreu do Egito, foi iniciada com Jesus, com Deus, enviando na décima convocação, que as pessoas chamam praga ou não chamam praga, chamam chamados de Deus para a luz, para o caminho, eles aconselharam as famílias a ficarem em casa, para que o Espírito de Deus passasse sobre eles, e viesse à libertação. A mesma coisa está acontecendo, o profeta Isaías também nos preparou sobre isso, no capítulo 26, versículo 20, ele diz que, quando vier o momento, entremos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, mantenhamos a nossa oração, e esperemos a tragédia ou a dificuldade passar. Então, vou sempre colocando água aí, que a gente vai estar observando de uma forma até inconsciente, e muitas vezes indiferente das pessoas, mas esse foi o ano, a grande convocação da reunião das pessoas nos lares. Isso para muitos está sendo difícil, porque está inconscientemente despertando, muitas vezes, cobranças do passado, e que nesse momento de convivência, ela inconscientemente explode, ela vem para a reconciliação, mas muitas vezes, muitos nem entendem, nem suportam o teste, e acabam fracassando, e a gente vê tantos desastres, mas, ao mesmo tempo, a gente vê tanta luz, como você colocou, mães que agora estão vendo seus filhos crescerem, pessoas que eu já vi, muitos artistas dizer, graças a Deus, estou em casa, vivia de shows, vivia disso, estou tendo uma oportunidade, curti meus filhos, de ver eles crescerem, isso tudo são suportes psicológicos, tanto para os pais, mas, sobretudo, para as crianças, que serão os futuros homens, no nosso planeta regenerado, se Deus quiser. Deus quiser, ele há de querer. Professor Severino, está terminando aqui este nosso horário, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, para quem está aí nos acompanhando, neste dia da Missão Espírita, uma data importante para o nosso calendário da Fundação Espírita André Luiz, e oportunidade para trazermos aí esperança, inspiração, para que possamos levar à frente todo este trabalho de evolução individual de cada um, não é, professor? Com certeza, Guilherme, eu queria parabenizar a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, por esse evento, por essa iniciativa, porque a missão espírita é grande, mas cada um de nós também tem uma missão, e neste momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, a nossa missão é ser luz para as pessoas que estão envolvidas no processo. Fique em casa, dê um bom exemplo, use máscara, use álcool, siga a ciência, sem esquecer que você está passando um período de reflexão, para sair do outro lado de uma forma diferente, ninguém nunca mais será o mesmo, a nossa vida, aqueles que estão passando por isso, terão daqui para frente como referência, antes e depois da pandemia, tenhamos certeza disso, porque a pandemia está sendo realmente uma transição, mas não esqueçamos que existe uma grande luz no final do túnel, essa luz se chama Jesus, quem disse e prometeu, estarei com vocês até a consumação dos séculos, então tenhamos certeza de que aquilo que você falou, que está em Apocalipse 21, que Deus enxugará todas as lágrimas, e depois nós teremos na regeneração um novo céu e uma nova terra, acreditemos nisso, confiamos em Jesus, entreguemos a sua misericórdia e o seu amor, obrigado pela oportunidade, a você Guilherme, que Deus continue assistindo e dominando o trabalho na tarefa de hoje, e a todos nós famílias do Brasil e do planeta, que recebam as vibrações desse programa, que cheguem aos seus lares, aos seus países, às boas energias que nós estamos emitindo, com esse encontro maravilhoso, chamado A Missão do Espiritismo, nesse momento de dificuldade, que Deus continue com vocês e conosco, parabéns mais uma vez, e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Muita paz, um abraço da Heloísa Pires, que está chegando por aí, e Deus abençoe a todos vocês, e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Severino, gratidão, viu, por ter estado conosco, deixa o nosso carinho aí, para todos os seus familiares, para todo o povo que está aí, você está no, João Pessoa, João Pessoa, Paraíba, Paraíba, todo o nosso carinho, gratidão a todo o povo aí de João Pessoa, a toda a sua família, gratidão, viu, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, Deus quiser, minha filha, Deus ilumine sempre, a vocês e os seus também, muita paz, a toda a família Boa Nova, e TV Mundo Maior. Gratidão, muito obrigado, professor. Legenda Adriana Zanotto